Eu venho, com a criação eu canto, louva e rosa eu vi, é tudo para mim, e eu te adorarei. Eu venho, com a criação eu canto, louva e rosa eu vi, é tudo para mim, e eu te adorarei. Eu venho, com a criação eu canto, louva e rosa eu vi, é tudo para mim, e eu te adorarei. Eu venho, com a criação eu canto, louva e rosa eu vi, é tudo para mim, e eu te adorarei.